Quem diria né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né, que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né, que uma hora a minha estrela ia brilhar Quem diria né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né, que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né, que uma hora a minha estrela ia brilhar Quem diria né, não acompanham minha caminhada Ainda quer vir falar mal da gente, sabe de nada inocente Faço grana com a minha gang É que eu já sofri demais nessa vida, hoje com grana é tudo diferente Decidi nunca pegar numa Glock, só minha caneta que carrega o quente Passa a visão pra tu ficar ciente, atira o rima sempre consciente Sai da minha frente, sai da minha frente Na mira do foco no toque da Benz, em cima da moto o progresso já vem Vou perder um tempo olhando as de 100, pra ver se compensa fazer um refém Eu sinto um clima tipo um cheiro de piscina Imagino as quatro mina tomando sol e licor Aí já lembro da família, me dá uma bad fudida Sensação de despedida dessa vida de rancor Eu vim pra não fazer história São marcas na memória Do sangue nasce a glória Se for pra fazer gol eu vou jogar Vai ser vitória Segundos fazem hora Se o céu abriu só bora Temos tão pouco tempo pra brincar Os otário brigando por hype Eu to trabalhando buscando os Nike Quando bater na foto os 100 mil likes Eles vão saber que eu não to mais de bike Dinheiro faz dinheiro Só quero os verdadeiros Quantas tapas desse champanhe abrir Meu bem A fé e meus parceiros São coisas que o dinheiro Nunca vai conseguir tirar de mim Quem diria né Que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né Que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né Que uma hora a minha estrela ia brilhar Quem diria né Quem diria né Que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né Que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né Que uma hora a minha estrela ia brilhar Quem diria né Yeah, yeah